Oi, galera! Como vocês estão nesse lindo dia? Gente, nós estamos aqui hoje, eu e o Lucas. Porque hoje nós vamos fazer algo diferente de tudo aqui, não é verdade, Lucas? Aham. Quem já andou de trem aí, cara? Quem mora em cidade grande talvez já andou de metrô. Ué. Hoje nós vamos tentar andar de trem, gente. Ah, é isso mesmo. E vamos ver se a gente vai conseguir, né? É. Deixa eu só, né, fazer minhas necessidades aqui. É. Ai, quem solta o morango? Ai, eu acho que eu comi gelatina de morango demais. É melhor sair daí. Ai, eu vou ir do pé privado se eu comer mais gelatina. Vamos embora, vamos embora. Troca essa roupa de gelatina então. Coloca um tema de viagem, cara. Porque hoje nós queremos ir a algum lugar muito top, gente. Tipo um lugar frio, pode ser? Pode ser, coloca roupa de frio. Porque a minha intenção, Lucas, é nós andarmos primeiro de trem. É. Beleza? Vamos lá ver se a gente consegue pegar um trem, cara. Pegar um trem não, né? Andar de trem. É, andar de trem. Vamos lá. Ah, roupa de dinossauro pode ser explorador. Não, não, que isso. Essa daqui eu gostei. É, mas tá mais pra Natal. Ah, vai. Tá mais pra Natal. Tá bom, pode ser. Tá mais pra Natal, mas tá bom. Cadê a vovó? Dá um abraço na vovó pra onde sair. Ah, o Casquinha. Cara, você conseguiu o gato mesmo que você já falou. Você tinha falado. Eu gastei quase um vinho pra comprar esse gato. Gato de 50 reais, que ia dizer 500 reais. Nossa, ele é muito legal, cara. Muito bonitinho. Eu coloquei o nome dele de Casquinha. Dava pra... Coloca ele azul, vermelho. Cadê a vovó? Você nem deu um abraço na vovó. Olha aí, cara. Eu nem sei onde a vovó tá. Ah, então deixa. Então, a vovó volta nas águas pra ele. É, cadê a vovó? Ah, mas deixa eu me dar uma. Esse daqui não é meu carro, não. Eu só peguei. Esse carro é o do vizinho ali, ó, do gordão. É, vamos lá, vamos lá. Aí, aí, ó. Que eu vou voltar aqui atrás e ver que você quebrou a horta dela. E a cerca também. E aí, do carro. E o carro do vizinho. Ali. Ô, você nem botou a carona pro Casquinha, você deixa dele correndo atrás, cara. Não quero esse carro, velho, mãe, não. O carro tá muito ruim. Uau, pega a picape animal, uau. Eu não. Qual? Olha o camaro. Uhul. Tem alguma hora que o trem vai parar. Olha a estação. Nós queremos andar de trem, mas de camaro é vermelhão. Ih, vai demorar. Pera, deixa eu ver aqui no mapa pra ver onde o trem tá. Vamos ver onde o trem tá, gente. O trem... O trem tá aqui. Não tá muito perto e também tá muito longe. É. Não dá pra... Ah, não. Ele não para, não. Ele só para na estação. Dá pra gente entrar no trem. Mas ele só para na estação, né? Ah. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver se tem alguma coisa aí, ó. Daqui a pouco ele chega. É, o trem está chegando. Não tem nada. Comprou só um passagem de... Ah, é uma luchonete, cara. Aham. Hum. Compre um pedacinho de tó. Ah, né? Muito caro. Que isso, cara? Eu ia pedir pra você pagar pra mim o Donald's. Eu sou muito pobre, só tenho 1.200 moedinhas. Ah, 1.200 moedinhas depende do lugar que você vai gastar ele. Eu vou querer gastar juntando 10 mil pra conseguir aquela mansão lá, sabe? Ah, fraguinha. Naquela cidade mó chique. Ah, sim. Será que dá pra eu dirigir o trem? Não sei, cara. Gente, esse é o famoso trem a vapor. Ó, vem cá, vem cá. Corre, corre, corre. Ah, achei que não ia parar, não. Ah, não. Sério? Não dá pra eu entrar no trem. Gente. Não dá pra eu ir de ré. Nunca vi isso. Vamos embora, galera. Gente, é a primeira vez que eu ando de Maria Fumaça. Muito top. Maria Fumaça? Ah, é os trem a vapor, eles chamavam assim Maria Fumaça, por causa que ela é movida a lenha e a água. Entendeu? O vapor, o vapor que dá potência pra ele. Olha lá, os carvões aí que é o combustível. Uou. Vamos lá, vamos ver a cidade olhando de dentro de um trem, galera. Não sei como o trem tá conseguindo combustível, como não tem ninguém aqui colocando. Uai, tá pegando fogo ainda a fumaça saindo aí na chaminé. Viu, viu. Viu, ui. Tchiqui, 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 tchiqui. Viu, ui. E esse negócio, dá pra fazer aí fora do trilho? Não, aí não, ué. O trem foi feito pra andar só no trilho, cara. Eu dei um bar a cidade toda. Nossa, muito legal. Ó, o bom é que tem um lugar de colocar o carvão. É. E mais atrás tem um lugar de passageiro. É. Ó, outra estação tem alguém. Ou. Era pra você ter parado ali porque o passageiro entra no trem, cara. Eles vão falar assim, por que o trem não parou? É. É porque o Lucas tava dirigindo ele. É. Hã? É. Vai pra frente. Eu tenho que ser mais veloz. O trem tá muito rápido. Quer dizer, eu vou falar rápido, mas ele tá lento. Ó, os trilhos vão ver se ação. Dá pra mirar um pouquinho logo? Eu quero fraca no lado. Não, já tem trem lá já, ó. Aí é só trem de carga, ó. Nós estamos no porto, galera. O progresso não pode parar, Lucas. O progresso não pode parar. Então eu não vou pegar ninguém. Ó, eu queria andar de trem assim, ó. Porque parece ser muito legal. Eles passam em altos lugares muito legais. É. Tipo floresta. É, tipo isso mesmo. Né? Ó meu personagem ali. Socorro! Ó, o chapéuzinho deu direitinho, cara. Com um... Ó, como é que fala? É motorista ou operador? Não sei. Acho que é operador, né? A gente não sabe? A gente não mora naqueles lugares que tem esses trenhos aqui? É, esses trenhos eu acho que nem existe mais não, cara. Os trenhos hoje são tudo a diesel. É. Mas legal. É que as pessoas usam mais metrô hoje. Isso, é um tipo de trem aí, mas é a diesel. Esses trenhos aí são antigos. Talvez tem alguma cidade que tem ainda, né? A gente não sabe. Eu acho que esse jogo aqui tá em 1990. É, pode ser também. Vou até que acelerar esse trem pra ele ir assim, ó. Ó, tá chovendo. Ó, a gente tá passando perto da praia. Tô vendo alguns lugares legais, olha. Novo, mano. E sabe o que ia ser legal? Hã? Tipo uma corrida, algum trabalho de trem. Verdade, ó. A gente tá levando, ó. Parece que ele ia aparecer algum tipo de mercadoria em cima da cabine do trem. Olha lá. Quer dizer, o passageiro ficar. Atrás do passageiro tem uma mercadoria sendo levada. Uma. Olha lá, viu? É verdade. Tem algum, parece ser mala, sei lá. Pera, eu quero parar aqui. Vamos parar nessa estação. Oh! Olha o casquinho tava aí, cara. Eu tinha esquecido dele. Oh, vem cá. Agora você não para. Ah, não. Ele parou, parou, parou. Muito bem. Se o trem começar a andar agora, eu vou ficar com raiva. Ó, muito bem. Eita. A cima das rodas não é legal, não. É melhor ir por dentro dele. Ai, como é? Não dá pra subir por aí, não. Você vai ter que... Ai, que pensou embora. Não, 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 não. Por favor, espera, trem. Ah, socorro. Solta, solta, Lucas. Socorro. Essa roda tá me esmagando. Ai, não é lugar de andar no trem. Socorro, me tiram daqui. Solta. Meu molequinho tá ali preso. Solta ele, Lucas. Não quero soltar. E o casquinho, onde que ele ficou? Olha o casquinho ali, ó. O casquinho tá vindo aí atrás. Ele põe um gol também. Olha, o casquinho é mais rápido que a gente. O casquinho é igual um foguete, cara. Olha o que ele tá correndo. Tá doido, mano. Parece que colocaram um foguete. Um foguete. Um casquinho. Parece que ele tomou um monte de energético. Tá correndo igual uma flecha. Igual uma flecha, né? Vou soltar esse trem. Solta o trem igual, melhor. Ai, onde eu tô? Você parou na outra estação, mano? Não. Olha lá a outra estação aí. Para o trem. Trem. Espera aí. Eu quero reembolso da minha passagem. Eu também. Vem cá. Você me deixou cair. Eu não quero reembolso. Vai em cima aí, ó. Vai no lugar de passageira. E pula aí, pula aí. Ai, Lucas. Você ficou no lugar errado. Você desengatou o trem, parece? Eita. Você pôs no lugar errado de novo, cara. Ih, Lucas. Você caiu no trem, cara. Não, não me abandona. Ó, pera aí. Deu a volta já? A gente anda na volta. Você parou no porto, olha. Ah, quer saber, cara? Já nessa chuvinha, vamos parar na onde? Que tem uma lanchonete. Isso. E vamos tomar um cafezinho. Ou talvez no hospital. Você não quis pagar um dômitis pra mim lá na estação de trem. Galera, então é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. E um tchau do Casquinha. Cadê o Casquinha? Valeu. Tchau, gente!